Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. Três palavras, três palavras diz a Virgem, quando o menino nasceu. A cigana do Egito teve um tal atrevimento. A cigana do Egito teve um tal atrevimento. Foi roubar, foi roubar o Deus venido. Na noite luna, cimento. Trai, 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 trai. Trai, 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 trai. Trai, 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 trai. O Senhor, um coração de bondade, ensinou-nos a amar. O Senhor, um coração de bondade, ensinou-nos a amar. O Senhor, um coração de bondade, ensinou-nos a amar. O Senhor, um coração de bondade, ensinou-nos a amar. O Senhor, um coração de bondade, ensinou-nos a amar. Jesus, um coração da Abrilha, Obrigado.